ae do catacau criatura encostada ai olha aqui o tamanho da fila isso é porque não da pra filmar tudo tem mais de tem uns 500 metros daqui até vai dar o giro ali esse aqui não ta na fila vai dar o giro, vai sair lá naquela naquela torre lá lá é onde carrega daqui até lá, girando isso ai, dá uns 500 metros quem não ta entendendo a fila lá dentro também ta muito grande tá pura bucha, viu você ta doido falou catatau, aquele forte amigo abraça ai migão, tudo de bom